Hoje é o City Boys, aqui do Rio de Janeiro, e galera, no vídeo de hoje aqui eu quero falar com todos vocês, velho, sobre o que o Roblox acabou fazendo, velho, sim, exatamente, ele acabou retirando praticamente um admin do Roblox, que sim, era de evento, de item grátis, é um negócio de louco, tenho certeza absoluta que você não deve estar entendendo nada, mas eu vou estar explicando melhor pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, velho, se você ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão vermelho de se inscrever, velho, clica no sininho, clica em todas, pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? E é o seguinte, cara, se você não sabe o que está acontecendo, velho, bora ler aqui o tweet do RTC, ele fala o seguinte, Parece que de ter place foi removido do Roblox como gerente, daqui a, sem motivo nenhum, seus emblemas foram removidos, entretanto, ele ainda está no grupo de funcionários, portanto, não foi confirmado se ele ainda é um funcionário da Roblox, a razão é desconhecida, né, razão por qual ele saiu, ou por qual ele foi demitido, não tem ainda, velho, mas eu tenho sim razão porque que ele acabou sendo retirado, né, desse negócio aí, do manejo aqui, Basicamente, né, o RTC ainda fala aqui, ele fala o seguinte, para aqueles que dizerem que ele foi expulso do grupo Metaverse, errou, que ele foi demitido como gerente da Kia, e ainda desconhecido se ele ainda é um funcionário da Roblox, enquanto trabalha para a captura de um jogo, ele foi demitido na semana passada, de acordo com fontes, né, Basicamente, ficou um pouco difícil de entender, velho, o que que aconteceu aí, Bistroi? Simplesmente, o Dieter Place, se você não conhece, é esse cara aí, velho, ele é muito famoso, sim, exatamente, Ele é muito famoso, galera, basicamente, porque em todo evento, ele consegue ter acesso antecipado, né, pelo menos conseguia, né, agora eu acho que provavelmente mais não, né, E, simplesmente, ele acabou sendo removido, velho, sim, exatamente, da equipe do Roblox, qual o motivo foi esse, Bistroi? Meu Deus do céu, velho, basicamente, Por que que ele foi removido, Bistroi? Muito simples, aqui, né, o Carve, ele acaba falando tudo por causa de uma, de vazar uma silhueta, né, Porque, basicamente, pra quem não sabe, o Dieter foi ele que vazou meio que as quatro caixas e iria formar a cada parte da Valkyria, sim, exatamente, Ele vazou isso daí antes de acontecer tudo, né, e simplesmente aconteceu no que deu, né, e ele ainda responde ali esse comentário lá, Tudo por causa de vazar uma silhueta? Ele, sim, exatamente, então, sim, galera, o Dieter praticamente foi demitido de maneira GQA, Então, se agora a gente quiser mais vazamento de evento ou, sei lá, alguma coisa do tipo, mano, já era, porque o Dieter agora foi demitido, velho, Então, provavelmente, a gente não vai mais saber quase nada de evento, beleza? Ele que sabia tudo praticamente, tá, velho, sim, exatamente, ele tinha acesso a vários eventos aí antes de todo mundo, Ele testava o mapa, ajudava a galera lá, dava o feedback também, agora, provavelmente, não tem mais nada disso, Provavelmente o Roblox vai contratar outra pessoa, enfim, né, vamos ver aí quem que o Roblox vai acabar contratando, velho. Uma coisa muito bizarra, galera, é que ele ainda tá no grupo, né, como employee do Roblox lá, velho, Um negócio que eu acho bem bizarro mesmo, porém, ele está sem a BED, beleza? Portanto, galera, quero que vocês comentem aí embaixo, né, o que vocês acham sobre isso daí, Porque, basicamente, né, ele vazou lá pra gente, né, que cada caixa iria ter uma parte, E aí, acabou sendo demitido agora, né, velho, sim, isso daí já faz tempo para um caramba, E ele foi demitido só agora, velho, muito, mas muito bizarro mesmo, tá? Quero que vocês comentem aí embaixo sua opinião, quero muito saber o que vocês acham disso, beleza? Bom, galera, pro vídeo não ficar nesse clima meio triste, né, do cara ali acabando sendo demitido, Ditter Place, velho, eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês conhecem ele, né, Até porque, galera, ele que ajudava todo mundo a fazer egg hunt, a fazer várias coisas, No Metaverse também, ele postava todas as caixas, velho, o cara ajudava demais a galera, Porém, agora, eu acho que ele não vai mais ser tanto assim, tá? Mas, simplesmente, galera, uma notícia boa é que sim, velho, Se você não sabe, está acontecendo o evento Twenty One Pilot, sim, exatamente esse daqui, beleza? Vocês podem estar vendo aqui, clica em participe, velho, Basicamente, você vai ser redirecionado para essa página aqui, tá? E hoje, galera, hoje, exatamente hoje, nós vamos estar ganhando o item grátis daqui. Bom, provavelmente, você já deve ter entrado no mapa aí, E muito simples, cara, se a gente vir aqui por esse beco aqui, velho, Exatamente, a gente pode entrar nesse beco aqui, Vamos estar virando para cá, e vai ter aqui, né, o Ultimate Driving, velho, Que, no caso, vai ser o primeiro item que a gente vai estar podendo entrar dentro de um mapa Para estar pegando, sim, exatamente, né? Ele vai abrir daqui 4 horas, creio eu, tá, galera, que vai ser 2 horas da tarde, Mais especificadamente, beleza? Então, velho, 2 horas da tarde você vem, entra nesse mapa e tenta pegar o item, tá? Se você não souber como é que faz, aguarde, tá, mano, que provavelmente eu vou estar postando No meu segundo canal aí, então, velho, já vai lá esperar, beleza? Então, hoje sim, velho, se você estava meio triste aí, Hoje vai ter um item grátis, velho, que, creio eu, creio eu, galera, E seja esta bandana aqui, velho, exatamente, Porque, olha aqui, ó, isso aqui é recompensa da missão, Isso aqui também é ótimo, mas daí eu cliquei ali e saiu. Isso aqui é recompensa da missão, Esse daqui também. Então, bem provável que hoje seja essa bandana amarela, beleza? Amanhã, amanhã não, né? Não sei quanto tempo vai demorar ainda, Mas pode ser esse Carhadi aqui, Ou então esse negócio aqui, velho. Ou pode ser esse aqui primeiro, Ou pode ser esse aqui, Ou então esse, não sei, velho, enfim. Só sei que no final a gente vai estar recebendo Essa e se sair aqui, velho, bem da hora, Bem show de bola mesmo, beleza? E basicamente tá aí, Vocês podem estar entrando aí no mapa Pra estar conseguindo algum desses 3 itens aqui, Que provavelmente deve ser a bandana, tá? Seguindo a ordem aqui, A gente já ganhou a bandeira, Agora provavelmente vai ser esse, Depois esse, depois esse, E no final a gente vai estar ganhando Essa faquinha aí, velho. Enfim, eu não sei como é que chama esse negócio aí, Porque agora eu esqueci, beleza? Mas enfim, galera, No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, velho. Eu quero muito, mas muito saber, galera, O que vocês acham sobre tudo isso daí Do Ditter Plays acabar sendo demitido, beleza? Sim, galera, por mais que ele, sei lá, velho, Seja demitido, vocês devem estar pensando, Ah, isso daí nem vai influenciar muito, Mr. Roy. Basicamente, cara, Ele provavelmente dava ideias das pessoas lá, De como fazer evento, De como, sei lá, velho, Ah, pode colocar assim, que tal assim, velho. Ele praticamente era meio que o gerente de lá, Então sim, velho, Bem provável que ele mandava em algumas coisinhas ali, Ele fazia bem ali, né, A galera testar, sem nenhum bug. Enfim, velho, Vamos ver o que o Roblox vai acabar fazendo com tudo isso daí, Vamos ver quem é que vai ser novo no lugar dele, Bem provável que a gente nem vai conhecer ele, Mas enfim, tá lá, velho, Infelizmente aí o Ditter acabou sendo demitido, Mas é, né, velho, Porque ele basicamente vazou um negócio que não podia ter vazado, E é, velho, Praticamente acabou estragando um pouquinho a surpresa, Mas era como a galera já tava até esperando uma Valkyria, Enfim, velho, Bem triste mesmo, galera. Comente aí embaixo o que vocês acham sobre isso daí, beleza? Também quero saber, galera, Hoje vocês vão fazer esse evento aí do Ultimate Driving? Mano, eu quero muito saber o que vocês vão fazer hoje, velho, Na moral, velho, eu quero muito saber, Comente aí embaixo também, beleza? Mas no entanto, é só isso mesmo que eu queria falar com vocês nesse vídeo, Muito obrigado pra todo mundo que me assistiu até aqui, Até o próximo vídeo, Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, Se você vai comprar Robux ou Premium, velho, Só basicamente clica aqui, Clica aqui e escreve Misteroy, velho, Exatamente desse jeito, Clique em ADD e pronto, mano, Pode continuar comprando seu Robux, velho, Que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho